Bena, supervisor do clube. Ele tinha problemas cardíacos e estava em tratamento há cerca de um ano. A morte aconteceu após a falência múltipla de órgãos. O velório de Bena acontece a partir das 5 da tarde na central de velórios Rosa de Saron, em João Pessoa. O sepultamento está previsto para acontecer amanhã, pela manhã, em Santa Rita. Nossa solidariedade. Agora nós vamos falar de futebol.